Música E ai galera, beleza? Aqui quem fala é o Ribeiro, eu tô aqui com mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal um tutorial de como fazer um banner pro YouTube pelo Android Vamos lá, vocês vão precisar primeiro desse aplicativo, o Adobe Photoshop Touch Ou o PS Touch, que é mais conhecido Eles vão vir nesse do meio aqui que eu tô pressionando agora, vão ir em foto, livro e vão ir lá no álbum Opa, não é informações do álbum não, vai lá no álbum E aqui eu tenho um monte de wallpaper já de uma vez, mas não é isso que eu quero no momento Opa, eu não mandei abrir foto não, 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 não Não vou salvar nada no álbum Aí vocês vão pegar essa foto aqui que eu vou deixar pra download Aqui ó, essa aqui ó Isso aí mesmo Aí vocês vão vir nesse negócio aqui ó, nessa camada, no mais Foto layer, foto livre, álbum ou galeria né, no caso melhor álbum Aí vocês escolham uma foto de fundo pro seu banner Eu vou deixar tudo que eu tenho aqui de banner, thumbnail, esse negócio render Pra download, exceto as renders da minha skin, lógico né Desculpa pela tosse aí galera, eu tô bem gripado Vamos lá Tô escolhendo um fundo aqui, vou escolher esse fundo aqui Porque o que, vocês vão poder passar da foto normalmente assim que não vai acontecer nada Olha só o que acontece, é como só vocês dessem zoom Quer ver ó, eu aumentei Porque olha só como vocês sabem disso Porque quando vocês chegar aqui vai tá selecionado É essa de cima Aceita Não cara, vai tá selecionado é de cima Vocês vão vir aqui Em opacidade diminuir Viram que tá do mesmo tamanho? Pois é Deixar em 40 opacidade rapidasso aqui Aí depois vocês vão nesse site aqui Que eu vou deixar o link dele aí também Calma aí Não é no Mediafire Esse aqui Testcraft Aí eu tô offline Isso é perfeitamente normal A inteligência do ser humano é muito grande, sabe Especialmente a minha Aí beleza Não tô mais offline Não é possível carregar por quê? Ah tá, achei que no Wi-Fi tinha bugado de novo Aí dava ruim, né? Aí vocês vão vir aqui nesse... O saco O saco Vou lá no Testcraft de novo Me desculpe pelas... Por isso que eu tô fazendo aqui Mas é assim mesmo Vocês vão abrir ele aqui Vão vir em New Test Here E vão colocar No caso eu vou ter que fazer dois textos Aí vocês colocaram aí No caso Eu sou Ribeiro Games, né? Aí eu vou colocar Ribeiro Eu vou colocar aqui Mas eu não vou baixar na verdade Ribeiro Aí eu criaria o Games depois Aí depois que vocês colocarem o texto Vocês vêm aqui E escolhem a textura Vamos supor Eu vou escolher essa textura de... Tipo madeira aqui Aí depois vocês escolhem a fonte Eu escolho essa fonte No caso eu gosto de deixar sempre a textura original E a fonte original do Minecraft Aí vocês tocam em Criar Opa! Aí tem a segunda opção aqui Tipo Games Ó, essa aqui acho que nem eu sabia Ah, não dá Pois é, imaginei Aí vocês vão lá E vão fazer nome por nome Ou se seu canal tiver um nome só For tudo junto Vocês fazem junto E tocam em Criar Aí vai abrir uma página Você expanda um pouquinho É do T-Scraft mesmo E vai começar a baixar sozinho Eu não vou fazer isso Porque eu já tenho Ah, essa foto aqui no meu negócio Agora vamos lá E nós volta pro Best Touch Vem nova camada Foto Layer Foto Library Album Agora vamos lá No meio de tanta render Procurar Os ícones, né Do... Aqui, ó Esse aqui é qual? Vamos descobrir Nós dá aquele zoomzão, né Esse aqui é o do Ribeiro Depois eu vou colocar o Games Entenderam? Aí vocês vão Coloquem no centro Certinho assim E dá aquele okzão, né? Vocês veem Mais um Foto Layer Foto Libre Album Acho que esse aqui é o Games Não sei É esse aqui mesmo Aí vocês vão Aumentam o Bendito E colocam embaixo Assim Ou como eu disse Se o canal tiver Um nome só Vocês deixam Normalzinho aí No caso Essa não é a minha banner E eu nem vou trocar Tipo, essa aqui Eu não tô fazendo igual A minha banner Original Que é a que eu uso Mas eu também Não vou trocar por essa Porque eu acho Que a minha Tipo assim É mais da hora, né Eu acho Assim, na minha opinião Eu não sei Se a opinião de vocês Vai ser diferente Vocês tentam deixar Bem centralizado Assim, galera Eu sou meio vesgo Então eu vou deixar Assim mesmo Tá, mas eu tô zoando Tanto sou vesgo Não Aí Vamos lá Nova camada Aí depois Aqui vocês já vão usar As renders Aí vocês vão vir Eu vou escolher Em vez de escolher A render que eu tenho Que eu uso lá no canal Eu vou pegar outra Tipo assim Sem ser a render Que eu uso No meu banner lá Que é essa aqui Mais nova Que eu fiz Eu com o escudão Aqui Aí vocês vão colocar Lembrando Tudo que vocês vão colocar Vai ser aqui no meio Onde ficou mais claro, tá Depois vocês diminuem A capacidade Vai ficar claro Assim mesmo Aí do outro lado Nós vamos botar O mito, né Assim Eu vou colocar Que eu quero colocar O mito É lá O mito Pra quem não sabe De quem que eu tô falando É o mito aqui Mas eu acho Que essa render Ficou bem lixo Falando sério Ficou estranho Mas tá bom Afinal Eu não vou usar ela mesmo Mas no caso A sua Vai ficar daorinha Vocês vão escolher Do jeito que vocês querem Deixa eu pegar outra render Vou pegar uma render Da Alex Tá, nada não Ó, essa render aqui Que já ficou da hora Eu tenho mania De ficar fazendo render Galera Foi mal Por isso que eu tenho Foi mal por quê? Por isso que eu tenho Muita render Beleza Já tenho O Herobrine Eu e a Alex Aqui Falta o quê? O outro mob Ali do outro lado, né Aí nós vamos lá Assim Eu O mob Que eu odeio Tenho raiva É o Creep Tanto que o tipo Foi obrigado Eu coloquei do lado O Herobrine No meu banner Aquele bicho É muito enjoado E tipo Eu já Cansei de fazer Aquela mansão Só de bloco de quartos Claro Sobrevivência Porque se for um criativo Eu não ia ficar bravo Aí eu chego Sempre na porta E dou aquela Olha pros dois lados Não tem nada Na hora que eu saio Já estoura a minha casa Aí você dá aquele susto Até saio do jogo Assim Tipo De uma hora pra outra Apertar o botão De sair do jogo Aí eu entro de novo Pra ver o rombo Que deu na minha casa Tem outro Creeper Pra explodir o resto É sempre assim comigo Mas Por isso que eu não gosto De Creeper Não sei se acontece Esse conceito Suponho que não, né Do outro lado Eu vou colocar aqui Mob Ah, não tem muita Render assim não Mas tem bastante Ah, vou botar Esse Zumba aqui mesmo Não, vou botar O Esqueletão Esqueletão é mais da hora Esqueleto em cima da aranha Vou botar o Spider Jockey Aí Aí depois disso Nós vamos vir aqui de novo Vamos lá na camada Que é a nossa wallpaper Vamos selecionar ela Vamos selecionar ela E vamos colocar a opacidade No 100 Aí já Foi uma parte Já, né Tipo, a próxima parte Aí vocês vão vir aqui em Dawn Save Salvando galera Tá passando a barra aqui embaixo Beleza Não, agora não Aí vocês vão vir aqui nesse Aqui que eu tô segurando No canto direito Essa opção do canto direito Aqui embaixo Onde eu tô segurando Vão vir em Save to galeria Coloca PNG Seleciona a foto Tocando nela E ok E Calma aí Calma aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Salvando Por que só que eu tô gravando Que dá merda Esse negócio Anda rápido Ah Aí, ó Falar coisa assim Senão não dá Aí o próximo app Que nós vamos usar Que tem ele na Google Play Pra vocês baixar É esse app aqui Que é o Não é Raze Redimensionador de fotos O que é que nós vamos fazer Né Nós vamos selecionar a foto Tô vindo recentes mesmo Mas no caso Vocês escolhem a galeria Não sei por onde Que vai Selecionar vocês Aí Mas meu celular é aqui No caso De qualquer forma Vocês vão escolher a foto Que vocês editaram E vão vir Redimensionar Aqui Aí vocês vem Personalizado E coloca 2.560 Por 1.440 E dá um ok Aí já vai salvar a foto Aí, ó Redimensionada Aí Quando vocês abrirem Uou Calma Deu uma bugada Deu uma bugada Aí, garoto Aí Quando vocês abrirem O seu álbum Vai ter duas Que foi criada Mais cedo Você pode apagar Porque é só a nova Que vai dar pra você usar Porque ela vai ter O tanto de pixel Correto Aí só o que tá no meio Que vai aparecer Galera Apenas lembrando Onde tá o nome Ribeiro Games Então só coloquem Coisas lá no meio Que nem eu expliquei Onde fica a parte clara Aí vocês vão colocar lá Depois eu vou explicar Como que coloca Mais tarde Em outro vídeo Quando for explicar Como faz Thumbnail Mas então é isso Espero que eu tenha gostado Clique em gostei Se inscreve no canal E se vocês não Tiverem preguiça Porque eu sei que dá preguiça Mas se vocês estiverem animados Não se esquece De dar o favorito Então Então é isso Falou Tchau Tchau